Oi gente tudo bem bora mais uma receita então vamos lá vou colocar aqui gente uma xícara de farinha de trigo um ovo duas colheres de sopa de açúcar uma colherzinha de fermento em pó uma xícara de leite agora vou misturar todos os ingredientes aqui aqui eu já tenho a panelinha já tá aqui esquentando um pouquinho de margarina ou manteiga né vocês é que sabem agora eu vou colocar aqui um pouquinho de massa E aí gente eu deixei um pouquinho aqui agora eu vou eu separei um pouquinho de massa massa misturei um pouquinho de nescau tá aí vou ter nessa vaselinha aqui de ó e agora eu vou tampar aqui novamente e pronto gente eu não vou virar vou deixar assim mesmo mas se quiser virar pode estar virando tá bom e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Olha como é que ficou. Ficou lindo, né? Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem. Olha. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, obrigada.